Hoje, quem trabalha nas prefeituras e tal, quem trabalha com, ou mesmo no relacionamento com o setor público, a voz corrente, hoje a gente vive uma febre participativa. Governos dos mais variados matizes ideológicos, a direita, a esquerda, ao centro, todo mundo hoje fala em participação, virou um mantra. E não é de agora, por causa das manifestações dessa semana, nada disso, já de anos, desde o processo constituinte, ou seja, o processo constituinte nosso foi bastante avançado, acho que criou uma nova cultura participativa, tem várias políticas federais hoje, inclusive do ponto de vista de distribuição de recursos, exigem canais de participação da sociedade através dos conselhos, nas diversas esferas, em diversas áreas, seja na saúde, na educação, habitação, direito urbano, ou seja, existe até uma febre participativa, não vou dizer que não exista, ou seja, hoje a sociedade brasileira avançou nesse sentido. A questão toda é que não adianta você criar só um instrumento, você tem que criar a cultura e a base social para que isso se implemente. Quer dizer, não é apenas participar. Ah, vou participar, vamos criar aqui um conselho, vamos trazer todo mundo, representantes X, Y, dos empresários, dos movimentos sociais, dos usuários, etc. Vamos discutir a política. Para começar, quando você faz isso, para que isso realmente tenha a capacidade de trazer mudanças profundas, você está tratando com desiguais. Vamos dizer, a mesma história é o seguinte, você coloca o dono latifúndio urbano e o sem teto numa mesma mesa, um tem o interesse, o outro tem o interesse contrário. Diametralmente oposto e de difícil... Diametralmente oposto e de difícil composição. E de difícil composição. Atrás deles existem milhões de pessoas, quer dizer, milhões aqui de um lado, muito menos do outro, mas aqui atrás desse outro existe o poder econômico. Quer dizer, então você tem que lembrar que quando você abre canais de participação, você tem que tratar, inclusive, de forma diferenciada dos desiguais, se você quiser igualar o jogo.